Ele vive basicamente de música, ele não cria outras vertentes, ele é muito artista, ele não é fit né, ele é um maconheiro que faz rap, ele é mesmo aquele cara ali, então ele tem os projetos solos dele, ele tem uma gravadora dele onde ele grava outras pessoas, então ele vive realmente de música. Da hora, da hora. O pessoal cobra de vocês fazerem coisa junto de novo, vocês pararam? Sim, não, a gente nunca parou, a gente nunca parou, a gente deu um tempo de show pra poder se reinventar. Claro. Os tempos são outros, é outro hype, é outra ideia e tal, então a gente precisa se renovar, se adequar à nova estrutura que tá acontecendo, mas sem perder a essência. E é isso aí.